A Palavra de Deus a ser exposta hoje estará entre os versículos de número 28, 29 e 30. Mas antes de introduzirmos essa exposição nesta manhã, eu gostaria de me dirigir aos nossos filhos, às nossas crianças que estão aqui neste lugar, conosco, para adorar o nosso Deus e para ouvir o sermão. Gostaria de deixar uma tarefa com elas, para que elas desenhassem algo que tenha a ver com aquilo que nós vamos aprender nesta manhã. Então, se você está aí com a sua pasta, com o seu papel, o seu lápis de cor, prepare-se, desenhe as mais belas flores que você já viu na vida. Sabe aquela visita, aquele jardim botânico, talvez, e você viu aquelas flores belas? Então, prepare-se, traga aí a sua imaginação e desenhe estas flores belas, radiantes, com cores espetaculares. Depois, lembre-se, lembre-se, da melhor roupa que o Senhor Deus te deu, através dos seus pais, obviamente. Mas lembre-se desta roupa e desenhe esta roupa. Você vai estar vestido nesta roupa e aí você vai estar bem bonito também com algo que Deus nos dá, na vida comum, de forma indireta, obviamente, pelo trabalho dos nossos pais, mas que nos dão roupas com tanto carinho, com tanto amor, para simbolizar algo. Deus prometeu e assegurou em sua palavra que Ele nos vestiria, que Ele supriria as necessidades básicas da vida, e é por isso que Ele diz, não andem ansiosos, caminhando pela vida, quanto ao que vocês vão vestir, porque Deus proverá. As mais belas flores e a melhor roupa que você tem, todas essas coisas foram dadas e criadas por Deus, por Deus, o nosso Criador. Queridos, nós estamos numa sessão do Sermão do Monte ainda, onde Cristo, o médico por excelência, o médico das almas por excelência, está tratando o coração dos seus discípulos quanto ao problema da ansiedade. Um mal que atinge a todos nós, sem exceção alguma, desde as crianças até os mais idosos. em medidas diferentes, mas nós estamos lutando com o problema do medo do amanhã, com o problema da ansiedade. Os versículos de número 25 a 34 do capítulo 6 formam uma unidade, não se esqueçam disso. Eu dividi este sermão em várias partes, dado a riqueza e a exuberância e a profundidade, e ao mesmo tempo a simplicidade do ensino de Cristo a respeito do problema da ansiedade. E como nós podemos ser edificados por este ensino de Cristo. Queridos, lutamos com a ansiedade pela possibilidade de ficarmos sem sermos supridos com as coisas mais básicas da vida, a saber o que comer, o que beber, onde morar, o que vestir. Nos preocupamos com isso. Vivemos num país cheio de instabilidades financeiras, que atinge a qualquer pessoa. No tratamento da ansiedade, em primeiro lugar, Cristo, então, nos levou a olhar a vida em toda a sua completude. Em toda a sua completude. A vida, como ela é em toda a sua extensão, e Ele nos leva a reconhecer que Ele é o doador e o sustentador da vida. Ele cuida das suas criaturas. Ora, Ele cuida das aves dos céus, que numa escala de importância estão incomparavelmente, elas são inferiores aos seres humanos, aos discípulos de Cristo. Se Deus cuida assim as aves dos céus, Ele não cuidará de nós. Mas também Jesus toca um outro aspecto que traz ansiedade à minha vida e à sua vida. Lutamos também com o medo de perdermos a vida. De perdermos a saúde que o Senhor nos dá para o trabalho do dia a dia. Amanhã nós nos acordamos e vamos trabalhar porque temos saúde. Vai ser algo a acontecer. Somos impedidos de trabalhar e, assim, de trazer o pão de cada dia às nossas mesas. Por isso, muitos de nós lutamos com o medo do que pode acontecer amanhã. Do que pode acontecer, por exemplo, quando fazemos um check-up médico e descobrimos que existe algum problema mais sério conosco. Nos preocupamos com isso. Por isso, em segundo lugar, Cristo nos leva a olhar a natureza da vida em si. Ele é o Criador da vida. Surgimos como um relance da mente eterna de Deus, antes da fundação do mundo. Antes que fôssemos substância informe no ventre de nossas mães. Deus já nos conhecia desde toda a eternidade. Como este relance da sua mente, Ele decidiu que nós seríamos criados num devido tempo. E Ele determina todos os dias da nossa vida. E é por isso que Ele faz a pergunta. Vocês podem estender a vida de vocês por ansiosos que estejam? Não. É óbvio que não. Porque todos os dias da nossa vida foram contados e estabelecidos pelo Criador dos céus e da terra. Esses são dois grandes medos que acompanham os seres humanos sobre a face da terra. E, particularmente aqui, os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus. Mas, queridos, nós vamos aprender que esta mudança a respeito do coração depende da presença de Cristo, depende da obra do Espírito Santo. Mentes transformadas por Cristo, progressivamente, começam a ver a vida com outros olhos. É somente quando investimos numa vida de intimidade com Deus. É somente quando investimos nesta vida que, gradativamente, paulatinamente, as nossas ansiedades e medos vão sendo tratados, diminuindo. Vão se desvanecendo ao longo da vida. O não andeis ansiosos por coisa alguma é, portanto, um chamado a uma vida de maior intimidade com Deus, que é Pai. No capítulo 6, Deus é chamado de Pai diversas vezes. Para que, neste relacionamento com Deus, que é Pai, possamos ser tratados dos nossos mais profundos e básicos medos que nos atormentam na vida, em medidas diferentes, mas estes medos nos atormentam. Mas o tratamento do médico das almas, ou do supremo médico das almas, não para por aí. Ele tocou, inicialmente, no aspecto dos nossos temores quanto às questões mais básicas da comida, da bebida, da vestimenta. Ele tocou também no aspecto do nosso medo quanto ao medo de morrer, ao medo de perdermos a nossa saúde, mas ele vai além no tratamento da ansiedade. Em terceiro lugar, Cristo continuará nos conduzindo numa caminhada. Ele irá tocar num outro detalhe de nossas necessidades básicas, as roupas. As roupas. Interessante isso, não é verdade. Irmãos, assim iremos aprender mais sobre a generosidade e a bondade do nosso Deus. Leiamos o texto que está diante de nós, que diz. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por você, por vocês, homens de pequena fé? Oremos, mais uma vez. Pai amado, Deus eterno, nós estamos diante do Senhor. E te pedimos que este ensino de Cristo penetre o nosso coração pela obra do Espírito Santo de Deus. Que os nossos olhos possam contemplar o ensino tão profundo, mas tão simples, do nosso Senhor Jesus Cristo. No tratamento da nossa alma, dos nossos medos, de nossa ansiedade. Fala conosco, nesta manhã, nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Queridos, Cristo está usando o mesmo argumento utilizado nos versos anteriores. Verso 26, ele usou o argumento das aves dos céus. Veja, Deus cuida delas. Ele não vai cuidar de vocês. Se Deus veste com uma beleza incomparável, então, os lírios e as ervas do campo, e esse é o segundo argumento, ainda se utilizando de coisas da criação de Deus, que está ao nosso redor, como que nos tirando de dentro de nós mesmos, porque as nossas ansiedades e nossos medos nos enclausuram com as preocupações pela nossa vida, Deus nos leva ou nos arranca de dentro de nós mesmos, para nós olharmos ao nosso redor, e olharmos e contemplarmos a sua criação, a criação de Deus. Agora ele vai utilizar das plantas, das flores e da erva do campo, que nós vamos aprender a respeito. Mas, quando nós olhamos para o uso de plantas, flores ou ervas, no Antigo Testamento, como uma metáfora para refletirmos na vida, geralmente, estas comparações no Antigo Testamento nos trazem pesar e até mesmo tristeza. Tristeza. O Salmo de número 103, versículo 15 e 16, nos mostra esta comparação de plantas, flores, com a vida humana. O Salmo diz, quando ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas, soprando nela, o vento desaparece e não conhecerá. Daí em diante, o seu lugar. O seu lugar. Ou seja, esta comparação inicial de plantas, de plantas, flores ou ervas, com a vida humana, nos lembra da brevidade da vida. De como passamos, como estalar de dedos sobre a face da terra. O quanto a nossa história é curta sobre a face da terra. No entanto, aquilo que Cristo faz aqui, no Sermão do Monte, precisamente nesses versículos, é tomar este princípio e nos ensinar algo simples e profundo a respeito de um Deus generoso e bondoso. Isso já aparece no versículo 17, aqui do Salmo 103, quando lemos, mas, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a justiça sobre os filhos dos filhos. Somos informados das misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã, que se estendem para o sustento, para a transmissão de uma bondade, de um cuidado de Deus para com os seus discípulos. Portanto, a reflexão quanto à brevidade da vida humana, quando somos comparados às plantas, é superado quando pensamos na bondade de Deus que se renova a cada dia, não apenas no momento, mas de eternidade a eternidade. O versículo 29 do texto da Escritura, ele faz uma outra comparação. Nós lemos aí, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, um dos grandes reis da história de Israel, filho de Davi, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles, os lírios do campo, os lírios do campo. Cristo afirma que nem Salomão, o filho de Davi, em toda sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Somos informados dos que a pessoa de Salomão foi alguém de grande radiância, de grande glória, de grande poder, de grande inteligência, de grandes conquistas, e de grandes empreendimentos. No entanto, para Jesus, Salomão não tinha a exuberância de uma flor do campo. Isso nos faz pensar, queridos, que a bondade de Deus é mais gloriosa quando ela nos vem de modo natural do que de forma indireta. A bondade de Deus é mais gloriosa e exuberante quando ela vem até nós de uma forma natural do que quando ela é resultado da conquista do esforço das nossas mãos. Um antigo pastor de nome João Calvino a respeito disse, disso escreve, abre aspas, a bondade divina direta é mais gloriosa do que a riqueza humana do que a riqueza humana. Quando ele provê as coisas de uma forma natural, quando elas chegam até nós de uma forma até extraordinária, somos impactados por isso. Na sequência, o verso 30 nos fala algo muito interessante. O verso 30 diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? É interessante, queridos, notar que o texto nos diz que o Senhor pega os lírios do campo, as flores do campo, e ele veste a erva do campo, que literalmente é um mato. Ele primeiro se refere a este item, este elemento, os lírios do campo, que são, por certo, radiantes, belos, exuberantes para Cristo, mais exuberantes do que a glória e a radiância de Salomão, um dos grandes reis de Israel, mas ele toma os lírios do campo e ele veste o mato, algo de tão grande insignificância, paremos para pensar um pouco? Ora, se Cristo diz que os lírios do campo, as flores são exuberantes e ele toma essas flores e veste a erva do campo, que é aquele mato, que não tem beleza alguma, que é insignificante comparado aos lírios, estes matos que uma vez nascem são arrancados e lançados no forno no outro dia, eis aí o ponto ou a lógica da mensagem de Jesus aos seus discípulos, se Deus veste os lírios do campo, se ele veste o mato incomparavelmente mais insignificante do que os lírios, será que ele não fará o mesmo com aqueles que são seus filhos? Seus filhos? queridos, algo na nossa história nos marcou muito e eu gostaria de compartilhar com vocês porque toca num aspecto do ensino de Cristo aqui, de como Deus, sem sombra de dúvidas, supra as nossas necessidades. Eu e minha família passamos um período de estudos numa outra terra, numa terra distante daqui. e naquele período eu era simplesmente um estudante, um estudante. E ao longo desse período eu vivia de ofertas de uma igreja amada lá na zona norte de São Paulo, a Igreja da Vila Maria, uma igreja que nos abençoou profundamente ao longo dos quatro anos de estudo ali naquela terra. Nós fomos supridos com todas as coisas que nós precisávamos para viver. Mas eu me lembro de uma época em que a crise econômica aqui no nosso país afetou a nossa vida lá. E nós tivemos que fazer alguns cortes de gastos. E um dos cortes foi nós não vamos ter mais roupas. Temos que nos contentar com o que nós temos. E aí obviamente vocês sabem que as roupas elas se gastam e elas muitas vezes não têm mais serviço. Nós temos que passar para frente a jogar fora. E a minha esposa estava precisando de roupa. E nós não tínhamos no nosso orçamento a condição de comprar uma roupa. E aquilo obviamente incomodava a mim, o homem do lar e também a ela. E também a ela. E nós chegamos a uma conclusão, olha, Deus há de prover. E nós nunca havíamos orado pedindo a Deus roupa. Eu não sei se você já orou por isso, mas nós oramos. Nós oramos. E permanecemos orando por algum período, pedindo, Senhor, tu sabes o que a minha esposa precisa. Nós queremos que o Senhor pode prover. Queridos, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Tempos depois, na igreja, uma irmã chegou para Paula e dizia assim, Paula, eu trouxe aí uma mala com algumas roupas que a minha patroa me deu. Eu não sei se você vai se incomodar ou vai ficar chateada, mas você aceita. E aí a Paula, como não? e queridos, nós fomos para casa com uma mala cheia de roupas. Para nossa surpresa, quando ela abriu a mala, ela tinha vestidos de marcas que ela jamais teria comprado nos tempos antigos, belos vestidos, que vestiram ela perfeitamente. ali nós nos emocionamos e nós paramos e oramos e agradecemos como Deus ele supre as nossas necessidades de uma forma tão singela, tão amorosa, tão cuidadosa, tão cuidadosa. Deus, o Deus da escritura é um Deus que sim supre as nossas necessidades. queridos, meus irmãos, mais uma vez, não somente o último texto que nós expomos, falando a respeito da natureza da vida e como Deus é o Criador, aquele que desenhou a vida, aquele que sustenta a vida, mas esse texto que está diante de nós, queridos, diante de nós, como ele é relevante para o nosso tempo. Isso porque ele toca em um aspecto da vida que não apenas é aplicado ao mundo ocidental hoje, mas ao redor de todo o globo, de todo o globo. Não é verdade a estética, a aparência, a beleza, as roupas com que nós nos vestimos? Isso tem uma ação forte nas nossas vidas, para alguns mais, para outros um pouco menos, mas todos nós pensamos e somos afetados e podemos de alguma forma nos tornarmos ansiosos por causa deste item, deste detalhe, dessa necessidade básica na vida de cada um de nós, de cada um de nós. Mas antes de aplicarmos e trazermos essas aplicações finais do ensino de Jesus a respeito de como ele cuida amorosamente e de forma detalhada de todos os aspectos da nossa vida, suprindo todas as coisas, é importante entender o contexto de Cristo. Os discípulos de Cristo naquela época, por certo, eram pessoas muito pobres, que talvez tinham a roupa do corpo e mais um item, mais um item. Ou seja, eles estavam dentro de uma situação onde nós podemos entender as ansiedades deles a respeito do que comer, do que beber e do que vestir. Sem sombra de dúvidas, em nossos dias podem existir irmãos nossos que talvez estejam bem perto daquela condição dos discípulos de Cristo ali no Sermão do Monte. Talvez que tenham duas ou três peças de roupa em casa. No entanto, ao longo dos séculos, mudanças socioculturais alteraram a forma de pensarmos sobre roupas, as roupas que vestimos. A mentalidade do homem moderno não é aquela mentalidade de cem anos atrás que pensava da seguinte forma, olha, eu tenho duas, três peças, ótimo, eu estou provido de roupas. Eu posso usar uma e lavar as outras duas e prepará-las para uma troca, duas trocas, três trocas no máximo. A mentalidade do mundo mudou. E a ideia de termos não simplesmente uma ou duas ou três ou dez e algumas pessoas, centenas e centenas tomou o corpo, fazendo com que aquelas pessoas pessoas que têm pouco podem se sentir tentadas à ansiedade com relação à roupa, mas também aquelas pessoas que têm talvez centenas de pares de sapatos, também podem lutar com a ansiedade de querer mais, de querer mais e mais. eu, em particular, aprecio muito o método de Jesus, queridos, o método de Jesus para tratar sobre coisas pessoais. Ele é um maravilhoso conselheiro e, como o supremo médico das almas, ele nos faz perguntas. E aqui, exatamente aqui, ele já tem feito várias perguntas a respeito daquilo que está no coração, porque as perguntas de um bom conselheiro, melhor dizendo, do maravilhoso conselheiro, tem a função de arrancar do coração aquilo que está escondido, para que, desta forma, sejamos tratados pelas palavras de Jesus, pelas palavras de Jesus. As palavras ou as perguntas de Jesus tinham uma função de revelar ou de nos levar a considerar, de nos levar a refletir, a pensar a respeito da vida, das nossas preocupações e, agora, particularmente, a respeito das roupas que vestimos. por isso eu gostaria de levantar algumas perguntas para cada um de nós no término desta exposição. Por que será que possuímos a inclinação de ficarmos ansiosos por causa das roupas que queremos vestir? Você já se perguntou a respeito disso? Por que será que possuímos naturalmente esta inclinação possuir roupas na sua história já foi uma fonte de problemas? Pense aí na sua adolescência ou na sua vida como criança. Em algum momento de sua vida você causou algum tipo de problema aos seus pais, por exemplo, porque eles não te deram uma roupa que você queria tanto? eu já dei problema aos meus pais a respeito disso. Quando eu queria aquela calça de marca que era tão cara, mas eles não poderiam me dar. Mas eles davam aquilo que era necessário insuficiente para a vida. Mas eu queria aquela com marca. Quanto problema eu causei a eles que o Senhor Deus tenha misericórdia. Por que será que as roupas que nós vestimos têm muitas vezes uma força tão grande sobre nós de nos fazer sentir mais belos ou atraentes? Não é verdade? Por que será que quando uma moda dita uma tendência isso produz um efeito sobre a vida de muitas pessoas e elas passam a querer se vestir conforme as últimas tendências? Se diz assim, está na moda. por que será que muitas pessoas são capazes de viver de aparência quando elas estão completamente falidas? São capazes até de passar fome mas elas não saem do pedestal. Indubitavelmente. As roupas que vestimos ou são ou já foram em alguma medida objetos de nossas preocupações e ansiedades e ansiedades. Com isso meus irmãos queridos eu não estou querendo dizer que se vestir bem é pecado. Não me entenda mal por favor. Não me entenda mal. No entanto se isso tem causado ansiedade tensões brigas tristeza medo em sua vida é hora de parar para ouvir as palavras de Cristo de Cristo. Não importa de que lado do espectro você está se você tem pouca roupa ou se por isso você está ansioso ou se você tem muita mas você quer a última tendência no seu guarda-roupa a última tendência. Por certo é importante que nós ouçamos a voz de Cristo tratando este problema da ansiedade no coração porque por trás disso por certo está o desejo do ser humano de ser notado de ser apreciado de ser incluído admirado ou amado. Não é assim que muitas vezes não todas as vezes mas muitas vezes os nossos amados irmãos adolescentes se sentem em meio a outros adolescentes que talvez tenham a condição de terem roupas de marcas famosas mas ele mesmo não tem a condição de ter dois três quatro cinco opções no guarda-roupa que seriam tão belas ou que os tornaria tão belos nós nos importamos queridos com o que os outros falam de nós nós nos importamos como os outros nos notam para nós é importante isso e é importante que nós avaliemos isso no coração há quase vinte anos eu ajudei uma irmã que tinha poucas roupas em casa e ela sofria no sábado porque ela ela tinha poucas opções para ir no domingo para a igreja e aquilo a fazia sofrer porque as outras irmãs da igreja tinham vários vestidos e ela tinha poucos vestidos e eu ajudei esta irmã dizendo ore a Deus mas também tome esse vestido e vista-o pela fé porque Deus te deu e peça ao Senhor neste exato momento da vida por contentamento e satisfação para que você tenha muito mais em conta aquilo que Cristo e Deus olha e vê sobre você sobre o que os outros vão falar e comentar sobre você cuidadosamente então eu tentei ajudá-la a olhar para suas roupas como um símbolo do cuidado divino sobre a vida dela nos mínimos detalhes e que no tempo e vontade de Deus Deus daria mais Deus daria mais uma das aplicações próprias de nosso teste é que Jesus nos ajuda a nos livrar desse tipo de ansiedade de estarmos escravizados a sofrermos por causa de roupas ou de como as pessoas vão estar nos vendo ele nos arranca dessa preocupação que nos enclausura e diz olha eu cuido de vocês nos mínimos detalhes nos mínimos detalhes ele nos ajuda a lidar com esta questão que parece tão simples e tão secundária mas que toca a vida de muitas pessoas em segundo lugar o texto também nos lembra que ele é o Deus cuidadoso e que nos ama muito além do que nós imaginamos ele cuida da sua criação ele cuida das aves dos céus ele cuida dos lires do campo da erva do campo ele cuida dos seus filhos ele cuida de você ele cuida de mim ele supre todas as nossas necessidades o texto também nos ensina o contentamento peça a Deus para aquietar o seu coração se ele se inclina a buscar muito mais a opinião das outras pessoas a aceitação das outras pessoas do que Cristo está falando a respeito de você porque Deus não olha como o homem vê Deus olha o coração não há aparência não há aparência roupas não podem transmitir a nós identidade importância amor ou qualquer outra coisa a nossa identidade deve estar fincada naquilo que Cristo diz ao nosso respeito somos filhos de Deus amados fomos eleitos antes da fundação do mundo cuidados supridos protegidos pelo seu grandioso amor pelo seu grandioso poder a minha identidade está fincada naquilo que Cristo diz ao meu respeito não naquilo que os outros dizem que nós somos mas a batalha é grande no coração ela é travada dia após dia porque a inclinação do nosso coração é prestar atenção naquilo que os outros dirão ao nosso respeito isso tem um efeito poderoso no nosso coração o exercício e o caminho da fé é cada vez mais ouvir a voz de Cristo ressoando nas escrituras sagradas a trazer contentamento satisfação em suas palavras numa vida de intimidade com ele do que nas coisas que passarão um dia passarão um dia por fim queridos eu gostaria de citar uma resposta de um literato inglês chamado C.S. Lewis respondendo a uma irmã que diz olha C.S. Lewis escreve uma carta para ela e ele diz olha se contente no Senhor aquiete o coração descanse no Senhor ele vai prover todas as coisas veja as aves dos céus os lírios o campo e ela responde dessa forma eu não sou uma planta eu não sou uma ave eu sou uma pessoa inteligente que vive num mundo cheio de pressões cheio de pressões eu não tenho justificativa então para estar ansioso ansiosa pelas coisas da vida pelo que haverei de comer beber ou me vestir ou até mesmo pela minha própria saúde e vida C.S. Lewis responde a esta indagação dessa irmã da seguinte forma e com isto eu encerro essa exposição abre aspas suponho que viver dia a dia é precisamente o que devemos aprender embora o velho Adão que existe em mim o homem pecador às vezes murmure se Deus quisesse que vivêssemos como lírios do campo porque então não nos deu a mesma falta de nervos e imaginação que favorece a eles ou talvez seja essa justamente a questão o propósito exato desta audácia e deste paradoxo divino chamado homem é fazer com que a mente daqueles que são seres humanos olhe para ao redor da vida e aprenda com as coisas simples da criação de Deus a viver exclusivamente na dependência do Senhor que as palavras de Cristo ressoem no seu coração que a ansiedade e os medos a respeito da vida a respeito daquilo que haveremos de comer ou beber ou do sustento ou da própria saúde da vida ou daquilo que haveremos de vestir gradativamente tome o seu coração transforme a sua mente e alma para que vivamos descansando naquele que é o provedor de todas as coisas a saber Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador que Deus nos abençoe amém muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo abraço e até a próxima an e até a próxima